Uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro resultou na prisão de um traficante de drogas na zona sul da cidade. Michel Suárez Maggioli, de 27 anos, foi detido após uma investigação, sendo encontrado com porções de maconha e rachixe, escondidas em um carro de luxo na Tijuca. Na residência do suspeito, foram encontrados mais drogas e uma quantia significativa em dinheiro, tanto em reais quanto em dólares e pesos uruguaios. Ao ser levado à delegacia, Maggioli tentou subornar o delegado com 10 mil reais para evitar a prisão, resultando na acusação de corrupção ativa, além do tráfico de drogas. O traficante argumentou ser de família boa, mas o delegado não cedeu afirmando que ele responderá pelas acusações. O homem foi encaminhado a uma unidade prisional e aguarda audiência de custódia para esta sexta-feira. Isso aí, cara, pô, é tráfico do homem, né? Então, eu queria me comprometer e... Com vocês, tá ligado? Tipo, perdi peso na moral, como resolver isso? Eu não quero, eles vão poder me atrasar, porque eu tenho um filho, eu sei que vocês também devem ter. Como é que eu vou resolver isso, tá? Vai, a gente, combinado, não sai caro. Quando eu, tipo, falar, ó, somos outro aqui, eu quero 10 pra casa. Tipo, eu tenho capacidade, entendeu, pra gente resolver da melhor forma. Mas 10 mil a casa de quê? 10 mil. 10 mil reais? Um exemplo, tô te dando um exemplo, você vai dar um papel, tipo assim, 20, 20, eu vou abrir as pernas aqui pra tu me comer de quase um exemplo. Mas esse dinheiro que você tá guardando em casa? Não, eu não tenho guardado, mas, tipo assim, só o que vale ali, eu consigo também pedir emprestado. Eu tenho minha avó e tal, eu consigo, sem envolver ninguém, nem nada. Olha só, você tá me oferecendo dinheiro pra não efetuar uma prisão em flagrante? De tráfico de drogas? Não. 10 mil reais? Não, não é, 10 mil não é pra todo mundo, entendeu? O que eu quis dizer? Não, olha só. Vou te falar uma coisa, aqui, hoje, eu não sei com quem você tá acostumado a lidar. Mas aqui é a polícia de verdade. Eu sei. Não tem 10 mil, não tem 20 mil, não tem 50 mil, 500 mil, nem um milhão. Essa pessoa tá presa e a partir desse momento você vai responder por opção ativa também, além do tráfico de drogas. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu tenho um filho de 27 mil, eu sei que não tem... Deixa eu dizer uma coisa pro senhor, a polícia de verdade não se vende pra traficante, pra ladrão, pra nenhum tipo de criminoso. Isso que o senhor acabou de fazer aqui configura um crime de corrupção ativa, o senhor vai responder por ele também. É isso. Sim, senhor. Vai ter um filho de 27 mil, tá ligado? Não, não tem. Não tem. Não pode fazer por mim. Não, eu achei que sim. Eu achei que você fosse falar por comigo, em quem vendeu, por da onde que vem, fosse colaborar com as investigações de alguma forma. Esse tipo de colaboração pra mim, não existe no meu mundo. Pai, eu peguei no falete, eu comentei, peguei no falete do rastro, essa carreta que eu vou em São Paulo buscar. O que você quer que eu faça pra gente poder... Eu achei que você fosse colaborar com as investigações, que você estivesse me chamando pra colaborar com as investigações. Dinheiro, eu não quero. Eu tenho meu salário. Eu vivo do meu salário. E tô muito satisfeito com ele, com a minha profissão. Eu nunca vou me vender pra alguém como você. Tá bom? Satisfeito. Vamos lá, acompanhar lá. Posso me ver aqui, pô? Não, eu vou contigo. Pai, deixa eu te falar mais uma coisa, por favor. Pau, tô sim, show, a família é boa, ela tem um empresário, ela tá me ensinando o negócio.